Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em ti, confio em ti Creio que doeres a curar, creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida, creio que não há algo igual a ti Jesus, eu preciso de ti